Olá pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, vou fazer um vídeo aqui sobre essa válvula equalizadora de freio traseiro do Fox. Fox 2004 até 2010 mais ou menos, essa válvula aqui. O que acontece? Eu procurei muitos vídeos no YouTube sobre essa válvula e não consegui achar nenhum vídeo, entendeu? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês, essa válvula aqui é da linha Fox, certo? Da linha Vox. Então ela engloba os carros Fox, Gol, Space Fox, até uns modelos aí do Polo, entendeu? Que são os mais utilizados, certo? Antes de mais nada, aqui uma breve explicação rapidinha aqui. O que essa válvula equalizadora faz? Aqui, ó, ela tem esses quatro caninhos aqui, certo? Esses quatro caninhos aqui são o que faz o fluido de fio para as rodas, certo? Aqui onde vem essa mangueira que vem do reservatório, certo? O que acontece, pessoal? É o seguinte, aqui com o carro vazio, eu vou falar valores, só que não são valores exatos, só para a função didática, beleza? Digamos que a válvula está aqui, está instalada no carro, certo? Essa peça aqui, ela é flexível, está vendo? Ela é móvel, entendeu? Então o que acontece? Essa peça aqui, ela é para a área usada no eixo do carro. Então, digamos que o carro vazio, ela está aqui, certo? Com o carro vazio, quando você pisa no freio, teoricamente, ela tem que jogar aqui para a roda da frente, 70% de força e 30% atrás. Então aí, 100% de frenagem. Então, com o carro vazio, digamos que o carro entende que tem que frear mais na frente, certo? Porque se ele freasse só atrás, com o carro vazio, ele derraparia, né? Não sei se você consegue me entender. O que acontece? Agora, imagina que você está no carro e você coloca lá no porta-malas, você deita o banco lá e coloca lá uma compra, alguma coisa assim, pesando mais ou menos uns 500 quilos, 400 quilos mais ou menos. O eixo, como você vai colocar, o eixo vai, o carro vai descer. Lógico que aí vai fazer isso, está vendo? Ela vai ficar aqui nessa posição. O que acontece? Aí, você pisou no freio, com a pressão aqui dentro, o mecanismo já vai mudar. Então, o que acontece? Digamos que agora, vai jogar mais ou menos 50% de força na frente, nos pneus da frente e 50% atrás, porque aí vai tentar frear mais por igual, né? Dividir o peso, né? Aí, digamos que você coloca lá, o carro deita mesmo. Vem aqui no último, ó. Está encostou. Quando você pisar no freio, ele vai estar freando os pneus da frente, logicamente, mas também ele vai estar jogando mais força para os de trás, para tentar segurar o carro o máximo possível. Então, essa é a função da válvula equalizadora de freio. Isso vale para qualquer modelo de carro, certo? Essa aqui, em específico, é a do Volkswagen. Ela aqui é da fabricante Bosch. Aqui, como vocês podem ver o código aqui, ó. É 5ZO.612.15.1.F. Tem a setinha para cá. Aqui tem os parafusos. E, se eu não me engano, esse parafuso aqui é para você estar sangrando, tá? Não sou nem especialista em freio, só estou fazendo esse vídeo mais por... Para a gente partilhar um pouquinho de conhecimento, né? Mas é quase certeza que esse parafuso aqui que você faz a sangria do freio. O que acontece? A minha válvula, ela está vazando, né? Então, essa peça aqui é uma peça crítica por quê? Como vocês podem ver, é uma peça bem elaborada, tá vendo? Se eu não me engano, esse aqui deve ser um acinox. Alguma coisa nesse sentido. E vocês podem ver, é uma peça muito bem trabalhada, não tem nenhuma margem mesmo para defeito, entendeu? E o que acontece? Essa peça, raramente você acha ela paralela. É um ou outro fabricante, mais ou menos, que faz essa peça. Então, o que acontece? Essa peça, o meu carro, Fox 1.0 2007, eu contei aqui numa outra peça, mas mais em conta, quer dizer, mais em conta não. A única que eu achei, na faixa de R$1.000, uma peça dessa daqui, ó. Uma peça paralela, deixar bem claro, não é original. Então, partindo daí, que é uma peça paralela na faixa de R$1.000, se for, então, numa concessionária, então, você precisa de uma peça original, vai pagar de R$1.500 a R$2.000 uma peça dessa daqui. Então, assim, eu achei, assim, é muito caro mesmo, você entendeu? Eu acredito que o pessoal se aproveita muito, por não ser uma peça bem escassa, né? Às vezes não é nem tanto pela qualidade da peça, mas foi uma peça que poucos fabricam, né? Então, eu optei por comprar uma peça semi-nova, de um desmanche credenciado, com renome. E o vendedor me explicou que quando eles vendem essa peça aqui, eles mandam uma peça toda suja, justamente pra gente ver que não tá nenhum com vazamento e tal, entendeu? Então, essa peça aqui, ela tá, precisa de uma lavadinha só pra fazer o vídeo, entendeu? Uma peça da balinha. E eu vou tá colocando no meu carro aí, beleza? Aí vocês dão uma olhadinha aí agora no vídeo aí. Essa peça aqui no carro, a função dela, beleza, pessoal? Um abraço, hein? Aqui, ó, pra quem tinha curiosidade como que era a válvula equalizadora traseira do Fox, aqui, ó. Fox, Gol, Space Fox, Polo, beleza, pessoal? É, deixando bem claro aqui que eu não sou nenhum especialista, não sou mecânico, mas mesmo curiosidade mesmo, porque... Eu fui procurar essa peça aqui e fiquei perdido, porque eu não sabia nem como é que era o formato da peça, beleza? Então, tá aqui, ó. Pra você já não sofrer tanto igual eu sofri, beleza, ó. É isso aí, pessoal. Abraça, hein? Se você gostou do vídeo, dá um like pra gente aí, se inscreve no canal. Sempre tem um conteúdo diversificado aí pra... Pra tá facilitando o nosso dia a dia aí. Beleza, pessoal? Abraça, hein? Quatro caminhos que vai aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.